A sonenidade de posse do Conselho Executivo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha aconteceu na noite desta quarta-feira no Parque dos Pinheiros. A nova diretoria responde pelo exercício 2011-2013. Nádia Emer Grasseli, que esteve na presidência por três anos, fez uma avaliação positiva do trabalho realizado. Nádia enfatizou que acredita que o novo presidente poderá fazer ainda mais pelos empresários e a comunidade farroupilhense. Três anos de convívio, partilhamos alegrias, conquistas, sucessos, assim como enfrentamos preocupações, desafios, momentos difíceis, dificílimos, que foram suportados e superados pela união entre todos. No caminho trilhado tivemos que, por diversas vezes, transpor barreiras, descobrir novas rotas, mudar de planos, aprender a reinventar, criar e dar novos passos. Buscamos a sincronia com a classe empresarial, a grande responsável pelo crescimento e fortalecimento deste município, aliado à pujança do trabalho do povo farroupilhense. A vontade de ver farroupilha crescer fez com que colocássemos mais empenho e emoção a cada dia de nossa gestão. Trabalhamos focados no comprometimento com nossos associados, razão principal da existência desta entidade. É também importante destacar a tranquilidade do processo sucessório da entidade, consolidado na pessoa do senhor Gervásio Silvestrin, a quem considero um líder, pela sua visão do mundo, inteligência e capacidade, para fazer a tão espinhosa passagem da teoria para a prática. Gervásio, ao amigo e toda a sua diretoria, muita sorte e muito sucesso. Desejo que ao fim da tua gestão, sinta-se feliz como estou me sentindo neste momento. E quero dizer mais, pode contar comigo para aquilo que a gente puder colaborar. Nádia Graceli recebeu da CICS uma placa em homenagem à sua dedicação e empenho durante sua gestão na entidade. Ela foi a primeira mulher a presidir a CICS de farroupilha. O presidente eleito, Gervásio Silvestrin, ressaltou que a nova diretoria, além de dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos, tem como desafios a busca de novos associados, complementação de benefícios e o início da construção da sede da entidade. A responsabilidade de saber ouvir, representar e dirigir os associados rumo às metas traçadas, no sentido de continuarmos nosso crescimento econômico, social e cultural. Presidir uma entidade como a CICS na posição de destaque e liderança em que hoje se encontra será um desafio cotidiano. Somos parte de um Brasil que vive um bom momento de crescimento, de pleno emprego, de um mercado interno em franca expansão. Por outro lado, esse bom momento torna mais evidente as deficiências em infraestrutura, como estradas, aeroportos, ferrovias e hidrovias. Teremos a árdua tarefa de exigir dos governos municipal, estadual e federal o justo retorno dos impostos que pagamos. Retorno em infraestrutura, segurança, saúde e educação. Nossa força estará na participação de todos em suas entidades, na união dessas entidades, na associação com entidades regionais. Está aí o exemplo da CICSERRA. Uma vez que muitas demandas extrapolam os limites do município. Outro grande desafio será a construção da sede da entidade, que deverá ser não apenas um belo prédio em Farropilha, um espaço administrativo, mas também um espaço educativo e cultural, onde grandes soluções podem ser construídas. um espaço de encontro, de debate, de conhecimento e de arte. Vou precisar de cada membro da equipe, de cada associado, de cada funcionário, através da soma de esforços e talentos, acredito que poderemos dar continuidade a esta entidade, sempre tão bem conduzida pelos dirigentes que me antecederam. e, nos últimos três anos, pelas mãos da primeira mulher, a nossa presidenta, Nádia Emergraceli. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.